Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz, criadora do canal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos aqui no meu cantinho, aqui no Espaço da Maria. Hoje eu estou mostrando para vocês, aliás vou mostrar para vocês, aqui nos fundos, onde eu falei para vocês, que é em cima da garagem da minha mãezinha, tá bom? A minha irmã fez um espaço bem bacana aqui, colocou tela em tudo, devido aos gatinhos também, para que eles não saiam e para que também não entre gato aqui. Lembrando que aqui no teto, olha, não tem sombrite, tá bom? Apenas a proteção da tela mesmo, as plantas aqui ficam bem expostas ao tempo, né? A chuva e tudo mais, e aí as plantinhas gostam bastante aqui desse ambiente. As plantas aqui estão lindíssimas, a minha irmã tem muito jeito com o negócio. Olha só que gracinha que está, gente, essa baciada de... esqueci o nome. Olha só que gracinha que está essa plantinha, olha que show! Gente, fala se essa planta não é bonita, né? Pois bem, aqui também temos cactos, temos suculentas, ou seja, tem para todos os gostos. Tem um improviso aqui que a gente fez com tijolo e tábua. A gente ainda está arrumando, como vocês sabem, né? O Espaço da Maria aqui é recente, a gente ainda está arrumando as coisinhas aqui. Não reparem o barulho, porque aqui no quintal da minha mãe tem cachorro, tá bom, gente? Então vocês vão ouvir aí de vez em quando uns latidos. Então vocês não reparem. Olha só como está estressada a minha calanchoe aurícula. Essa daqui eu trouxe lá da minha casa, trouxe para cá, porque tinha certeza de que aqui elas iam ficar bem bonita. E essa outra aqui é da minha irmã. Olha só que bonita, parece a cabeça de um palito de fósforo de tão vermelho, de tanto estresse. Agora, olha este aeônio kiwi. Olha este aeônio, que coisa mais linda, gente, que está. Olha a estresse dessa folha, muito bonito, né? Pois é, as plantinhas gostou bastante aqui desse ambiente. Olha aqui, olha essa lindeza. Essa daqui é a famosa pinkdona. Olha só que coloração. Está cheia de bebezinho ao redor e olha só que linda. Eu também tenho lá na minha sacada e também tenho aqui também. É uma plantinha que é bem parideira. Tem bastante filhotinho e lá vem o caminhão. Não tem jeito, né? Então tem bastante coisas bonitas por aqui. Olha só este daqui, que lindinho. Lembrando que eu ganhei uma mudinha dessa plantinha aqui, da minha amiga Simone Félix. E olha só, olha só como ele rendeu. Já faz bastante tempo que eu tenho uma mudinha desta planta aqui. Aí eu fiz um arranjinho, coloquei este outro cacto aqui, que é o equinópsio, o indinho, que é este daqui. Coloquei esta família de cacto junto com este outro aqui. Eu achei que ficou bem bacana. E olha aqui também que bonito. este daqui também é da minha irmã. É o cacto cérebro. Realmente parece um cérebro, né gente? E olha só que lindeza que ele está. E olha aqui outra aqui também, estressadíssima do sol. Ah, eu quero mostrar para vocês a floração de um cacto que tem ali da minha irmã. Gente, olha só que bonito que está este sedum obesum. Olha o tamanho desses caroço. Deixa eu mostrar bem de pé. Olha só para isso. Olha que lindo, gente. Muito bonito, né? As plantas, gente, gosta muito, mas muito aqui desse local. Aqui venta bastante porque é alto, né? É um sobrado. Então venta bastante. E aí as plantas adoram. Olha aqui, que linda que está. Esta daqui, coisa mais linda. Olha a gila. Linda demais. Deixa eu dar a volta aqui para eu mostrar para vocês a floração de um cacto. E outro aqui também que já abriu e vai abrir novamente. Este daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só que lindo, gente. Não dá para ver direito, né? Ele fechou. Acredito que é um cacto, que essa floração aqui é noturna ou então diurna. Vamos ver, né? Se vai abrir antes do anoitecer. Aí eu mostro para vocês. Mas é uma florzinha rosinha. E olha só quantos botões tem aqui para ainda estar abrindo. Lindo, não é mesmo? E olha aqui. A Eônio Nobile. Muito bonito mesmo. Ou seja, as plantas se adaptaram muito bem aqui nesse espaço. Aqui também tem bastante plantinhas. Aqui na beiradinha que a minha irmã colocou. Colocou vários potinhos, 11 aqui. E olha só. Deixa eu mostrar para vocês a florzinha que eu falei para vocês, que é este daqui. Olha só que lindo, gente. Olha que floração mais bonita que é esta daqui. Olha que coisa linda. Muito bonito, né? É um cactozinho bem espinhudo, viu? Mas a floração é a coisa mais linda. Tem que não goste dos cactos, né, gente? Mas uma coisa que eu acho bonito nessa espécie são as florações. São muito bonitas mesmo. Pois bem, o vídeo de hoje era este. Já está mostrando para vocês. Deixa eu mostrar de longe. Aqui o espaço da Maria, este novo espaço. E aqui é no fundo da casa da minha mãe, em cima da laje. Ficou bem bacana. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Aqui tem mais uma plantinha. Quem diria, está vendo? Aqui também tem uma privada de letísia. Olha só. Olha só. Ela fez também uma privada de letísia. Igualzinho a que eu tenho na minha casa. A única diferença é que a minha está com a caixa acoplada e esta não. A gente colocou desse outro lado aqui as nossas agave. Aqui tem a agave minha e tem a agave da minha irmã também. Essas três aqui, olha só que linda, com filhotinho e tudo. Essas aqui são as da minha irmã. E olha só que bonito que elas estão, né? Lembrando também que essas plantinhas crescem bastante. Elas ficam gigantes. Por isso a gente já colocou elas nesses vasos bem grandes aqui. Olha só que bonita essa quadricolor. Linda, né? Pois bem, o vídeo de hoje era este. Não se esqueça, se inscreva no canal. Deixe o seu joinha. Diz o que você achou do Espaço da Maria. Especialmente para vocês. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.